Bom, então boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a Valéria, professor Valadão e toda a equipe de organização do evento por ter me convidado. Agradecer aos colegas que me antecederam e cumprimentá-las. E cumprimentá-los por esse evento e pela grandeza desse evento no momento de crise. Realmente a gente vive uma crise muito grande política e que não está só associada à educação. Está associada a um desmonte do país. As deformas trabalhistas, a reforma da Previdência, o desmonte da Ciência e Tecnologia, o desmonte da indústria brasileira, do setor petrolífero, das companhias extrativistas, da política portuária brasileira, ou seja, o desmonte é do Brasil. E é isso que a gente tem que se dar conta nesse momento. Não é pouco, é muito. Talvez não tenhamos país para os nossos filhos. Para os nossos netos, no meu caso. Então, é sério. E o que me espanta é que não tem nenhuma panela batendo. Mas a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Porque a luta é de classe. De classe social. Que muita gente defendeu até pouco tempo atrás. Que não havia mais classe social. Eram grupos sociais. E deu o que deu. Porque hoje nós estamos vivendo uma luta de classe. Então, essa é a minha posição política. E agora eu vou entrar no tema do... Que eu me comprometi com a professora Valéria de discutir aqui. Eu vou falar de conhecimento de geografia. Vou falar de política. E vou falar de currículo. Eu vou me atrapalhar aqui com esse negócio. Mas eu vou tentar. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para uma discussão que eu vou fazer em um primeiro momento. Que é sobre o conhecimento científico. Conhecimento científico geográfico. A geografia é ciência. Pelo menos até agora. Pode ser que mude também. Mas eu quero chamar a atenção para dois excertos de dois geógrafos importantes e clássicos na geografia brasileira. Porque eu tenho dito para os meus alunos. e os meus grupos no grupo, os professores da rede básica que participam do grupo, que a gente tem que retomar os clássicos e discutir teoricamente e epistemicamente a geografia para pensar a geografia escolar. Sem dúvida nenhuma, a geografia escolar tem uma cultura, tem uma dimensão. Mas vamos pegar... E para isso eu trouxe o Aziz e o Pierre Mondain para a gente pensar o olhar do geógrafo para o lugar. O lugar é uma categoria importante para a gente. E é aqui que eles tratam da descrição. A descrição também faz parte do método de análise do objeto científico. Eu observo, eu descrevo e eu analiso. Então, no primeiro excerto, o Aziz traz... Ele é até poético para falar a originalidade geográfica principal do sítio urbano. Claro, eu peguei São Paulo, porque foi mais fácil, mas eu já vou trazer um outro excerto, de um outro lugar, que também é muito caro para o Brasil. E aí ele fala dos pequenos mosaicos de colinas e terraços fluviais e planície de inundação. Como é que eu posso estudar o urbano sem entender esse sítio geográfico, esse sítio urbano e todo o processo de ocupação desse espaço? Como é que eu posso pensar qualquer cidade brasileira, que aqui eu poderia substituir o nome, e dizer que é produto do trabalho dos homens em épocas diferentes? Ou seja, eu estou contextualizando a geografia humana e trazendo o trabalho como uma referência importante para pensar a geografia. E esse é o olhar do geógrafo para o... É um olhar integrado. Eu não fiz aqui para mostrar dicotomia. Eu fiz aqui para mostrar que a gente tem que entender essas coisas de uma forma integrada e única. Porque é assim que é a geografia. E aqui o olhar do poeta. O olhar do poeta para a geografia, que é os setões. E aí, discutindo com um colega, a gente chamou a atenção porque isso tem a ver com a forma como o sujeito vê o mundo. Cada um dessas pessoas, Euclides da Cunha, o Aziz Absaber, o Pierre Mambé, viam os lugares dessa maneira. Como será que os nossos alunos olham geograficamente para os lugares? Como será que os nossos alunos entendem a geografia na escola? Como será que o nosso aluno vê o outro que mora no Paraná? Vê o outro que mora no Nordeste? Vê o outro que mora na Amazônia? E assim, se você tiver como o amazonense, olha, o paulista. E assim, como é que eu vejo o outro? O sentido da alteridade, o sentido da diversidade cultural, no sentido do conceito de lugar, que ao mesmo tempo tem o sentido da localização e ao mesmo tempo tem o sentido do pertencimento. E é essa que é a beleza da geografia. Poder trabalhar com essa diversidade, com essa maneira de olhar o mundo. E é claro que a dimensão é cultural, ela é política, ela é ideológica, ela tem valores morais, porque nada é neutro. Não existe neutralidade. Nem em casa. Não existe neutralidade. Só quando a gente é oprimido. Portanto, eu passo agora, então, esse é o momento de pensar a geografia como um conhecimento, e a importância do conhecimento científico para a sociedade, e aqui, eu acrescentaria a geografia. Qual que é a importância disso? Então, a professora Ana, ao falar qual a importância e a relevância da geografia para o currículo, é como é que nós estamos trabalhando, de fato, os conteúdos geográficos para se tornar relevante no currículo. Para que sim tenha, como geógrafos ingleses, trazer robustamente a geografia para o currículo e entender essa geografia que nós estamos trabalhando. Então, toda a formação da ciência tem que levar em consideração as questões sociais. Porque nós produzimos ciência para a sociedade, é a sociedade que nos paga na universidade pública. E é a ela que nós temos que devolver aquilo que nós fazemos. Então, nós temos que estar dialogando diretamente com a sociedade e com a necessidade da sociedade. para entender qual que é a importância da ciência. Entender qual é a importância e vocês vão ver que daqui a pouco eu vou chegar num conceito que para mim também é muito caro, que é o conceito de desigualdade. E por isso que eu estou falando da ciência. E por isso que eu estou falando do conhecimento científico. Estudar geografia, então. Para que eu estudo geografia? Eu acho ótimo isso, mas eu fico aflita porque não aparece tudo de uma vez. Eu prefiro que apareça. Não, Jair, que está vendo? Aí já sumiu tudo. Então, é um problema. Então, por que eu estudar geografia? Para que isso? O professor, alguém ontem, acho que o professor perguntou ontem, para que eu estudar geografia? Qual a importância que a geografia não tem no currículo? Porque a geografia me ajuda a pensar o espaço, a espacialidade, geografiza, territorializa, eu entendo as coisas, eu percebo as coisas. Mas eu não percebo só do ponto de vista do olhar para a realidade, mas eu também percebo do olhar a partir das representações que nós fazemos. Eu entendo, estudar geografia me ajuda, portanto, a fazer a leitura da realidade, a entender as ocupações do território e a desenvolver o pensamento espacial. Pensar, entender a geografia, portanto, ela é fundamental no currículo, na educação básica. É fundamental, é fundamental desde a educação infantil. A educação infantil tem que garantir determinados temas que a gente tem aqui, a criança tem que aprender. Aprender a espacialidade, e isso, às vezes, é junto com outras áreas, no caso da educação infantil, porque também não vamos disciplinar a criança no sentido da disciplina, não na disciplina do, no sentido da disciplina escolar. Então, mas nós podemos trabalhar com elas, com a corporalidade, com os gestos, com os movimentos, com os desenhos, com as representações que ela tem, e as crianças, então, começarem a pensar o espaço e a construir o espaço. E isso vale para o contexto da educação básica, para poder ler o mundo, para poder entender o que acontece na sociedade brasileira. Porque ler o mundo é entender todo esse procedimento que a gente tem discutido, e isso tudo faz parte de concepções da ciência. Será que eu fui para o lugar certo? Fui. Então, usando aqui uma referência também que traz a dimensão da geografia, e eu vou trazer tudo rapidinho, muito bem. e com base no Rui Moreira, eu penso as categorias, eu poderia acrescentar outras, alguém pode perguntar por que não tem outras, mas como eu usei a referência no Rui, eu estou usando território, espaço e paisagem. E aí, aqui, os princípios geográficos, todos, está certo? A localização geográfica, que é fundamental, o lugar, a rede, a região, os arranjos, mas, aqui, tem uma ideia que tem a ver, que não aparece aqui, mas, é a conexão. Como é que a gente conecta essas coisas? É o princípio da geografia, a conexão. A conexão, por isso que a superação da dicotomia física e humana tem que ser, é fundamental, por quê? Porque eu estou fazendo sempre uma relação sistêmica, de análise sistêmica entre as coisas, como é que elas conversam, como é que elas interagem. Eu estou falando da hidrografia, eu estou falando da ocupação humana, estou falando da falta de água, da falta de saneamento. Mesmo um país com um recurso hídrico do jeito que ele tem. Então, pensar, então vejam, eu comecei falando do olhar do geógrafo porque eu estou falando do sujeito e o sujeito no mundo. Eu estou falando da conexão e das relações entre esses princípios geográficos porque também tem uma relação que é de escala e é muito escalar. Então, eu tenho que entender e a discussão que a gente faz na pesquisa, nos grupos, é a dimensão da geografia. Eu vou ter uma formação sólida de professores, se eu tiver sim, e aí eu concordo com o que está colocando, se apresentando aqui, que é, que tipo de professor, que tipo de currículo nós estamos usando? A Lucilide falou sobre isso, que currículo nós estamos usando para fazer a formação do professor? Que referenciais são esses? Por que que a gente estuda, isso eu falei lá no Rio, vou repetir aqui, por que que a gente estuda tanto o Vigodes, que todo mundo gosta? Por que que a gente discute o Vigodes, que escreve capítulos de tese sobre Vigodes, que sobre mediação, sobre um monte de coisa, chega na sala de aula, a gente continua dando aula do mesmo jeito? Eu pergunto para que que precisa da teoria se a gente dá aula do mesmo jeito? Ou é seminário na universidade? Ou é leitura de texto e livro na educação básica? Ou está na hora de a gente mexer nas coisas de verdade? Porque não dá para continuar, a gente faz a crítica, acusa, briga e não se junta. Talvez em outros países dê certo porque as pessoas briguem menos e se juntam mais para pensar sobre a epistemologia daquela disciplina sobre as coisas que precisam acontecer. Quem sabe? por isso que eu estou falando da geografia. Então, falei da geografia no sentido de recuperar um pouco os referenciais teóricos. E eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre o currículo de geografia, o que a gente precisa, como é que a gente avança, como é que a gente... E ninguém tem certezas, eu não tenho certeza nenhuma. O que me dá certeza são as pesquisas que eu leio, os trabalhos que eu oriento, as escolas que eu visito. Então, são 40 anos, eu tenho 40 anos de magistério. É muito tempo, eu acho. E vou para a sala de aula, e vou para a escola, e conheço as pessoas, e procuro trazer sempre um professor, dois, três, para trabalhar comigo. Porque, assim, é trabalho de formiguinha. Voltando, porque o tema não sou eu, o tema é a geografia. Então, o que que acontece? Acontece que a gente precisa pensar de fato as categorias, de fato as modalidades espaciais, e o pensamento espacial, todos os currículos mundiais, até o japonês, não é por isso, porque a gente precisa ser macaco de auditório, repetir tudo que os outros fazem, mas é porque a gente precisa pensar sobre a espacialidade. E os currículos todos trazem a modalidade espacial. todos eles discutem o pensamento espacial. E o pensamento espacial está associado, de certa forma, à cartografia e os princípios geográficos. Pensar, então, nesses conceitos, pensar as linguagens da geografia, eu podia ter posto aqui no plural, não pus, mas eu entendo como linguagens, porque são várias, e para eu poder gerar uma forma de perceber e de vivenciar a realidade de uma maneira diferente. E por que que eu digo isso? E por que que eu falei da conexão e da escala? Por que que eu estou falando do sujeito na concepção de mundo, como é que ele olha a geografia, como é que ele olha o mundo? Porque a gente precisa pensar num currículo, num currículo do meu ponto de vista, um currículo que garanta as políticas de igualdade e a política de diversidade. Ou seja, todo mundo tem o direito de saber as coisas, daí a ciência. Porque na hora que o menino está lá estudando no seu bairro, lá na sua região, ele tem que entender a mesma coisa que o menino do Rio de Janeiro ou de São Paulo ou de sei lá de onde todos os meninos. Tem coisas que nós temos que saber. Desculpem, mas determinadas leis físicas, determinadas reações químicas, determinadas discussões geográficas acontecem igual em qualquer lugar. Igual do ponto de vista da referência do conteúdo. É claro que uma aula de geomorfologia do professor Valadão é diferente do professor Colangelo NOSP, mas ambos trabalham com geomorfologia. E por que na formação universitária a gente pode ter disciplinas iguais no país inteiro e na educação básica a gente não pode? Não sei, fico pensando, são dúvidas que eu tenho. Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Eu tenho muito mais vontade que as coisas deem certo do que deem errado. É assim que a vida caminha. eu quero pensar essa igualdade de conhecimento. O acesso, não só o acesso à escola, o acesso do conhecimento. É muito bonito ir para o país e ver a quantidade de gente que entrou na universidade. Eu lembro que eu fiquei furiosa com algumas políticas do início do governo Lula e depois eu fui revendo a minha posição e fui percebendo que o acesso à democracia e acesso às coisas eram importantes para todos desse país. Então é isso, a igualdade de... E aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso na conversa mais para frente. Refletir sobre o papel e o significado da escola, que é uma coisa que apareceu e tem aparecido muito, qual o papel que a escola tem? O papel para a população pobre. Eu estou pensando na maioria da população brasileira, dos 90% das crianças desse país. Eu não penso nos 10%. Agora eu pergunto, por que os 10% podem ter geografia, pode ter conteúdo, pode ter currículo, pode ter tudo e os 90% não podem? Por que que quando eu vou dar aula numa escola privada, particular, que eu ganho 80 reais a hora de aula, eu aceito tudo que o diretor da escola, o dono da escola fala e quando eu vou para a rede pública não aceito? Eu não sei, eu fico pensando essas coisas assim, às vezes eu acho que eu estou ficando gaga, ficando velha talvez. Mas aí, talvez não, com certeza. Já tem gente até organizando tudo para mim, para comemorar meus 60 anos, enfim. Então, isso me faz lembrar, me fez lembrar agora várias coisas que eu não posso conversar agora com vocês, porque eu estou num outro papel. Mas, aqui, a escola de rico e da escola de pobre, e aí me levou a rever um texto brilhante do Libano, no qual ele trata sobre a dualidade perversa. E ele tem total razão. E é sobre isso que eu estava falando. Então, o que que sobra para os pobres? O que que sobra? Como é que a gente caracteriza essa escola acolhedora que não precisa de nada? Basta respeitar. A gente tem que respeitar sempre. Por favor, não estou me carturando. Estou dizendo que tem que ter respeito, tem que ter respeito à diversidade, tem que ter respeito, não só respeito, tem que trabalhar, tem que saber trabalhar, tem que conversar, tem que dialogar, enfim, tudo isso que é da minha posição. Tem que incluir as crianças. A gente tem que acabar com essa visão que criança pobre só vai para a escola para comer. vai para comer, vai para comprar material, vai para conversar, ele vai para tudo isso, sim, claro, faz parte, porque ele é pobre, porque não tem na casa dele. Agora, ele tem que aprender geografia, ele tem que aprender português, ele tem que aprender história, porque é assim que ele vai ser um igual. Quando aprende a falar, voltando para o vigote que todo mundo gosta, vigote que só fala que as pessoas começam a pensar com a fala. ele só diz que o desenvolvimento intelectual acontece quando as pessoas começam a observar, analisar, comparar, que são as funções psicológicas superiores. Ora, bolas, se eu não desenvolvo isso na escola, o pobre vai desenvolver isso aonde? Aonde? Então, tem que ser a escola, a escola é o lugar onde a gente garante a construção do conhecimento e ele tem que ser científico, porque é ali que ele vai disputar com o aluno rico. Porque quando tem cota na USP, quando entra o SISU na USP, os dados que nós temos hoje dos alunos que são alunos bons, são alunos que vieram do SISU. Já são três anos, são alunos da escola pública que estão ali. E se não tiver esse acesso, e se a escola não tiver conhecimento, eles não vão disputar com os outros. e os outros, principalmente no inverno, eles atacam, matam e transformam todos em mortos. Não é, Carolina? Não é? Quem assistiu Game of Thrones sabe o que eu estou falando. Bom, quem não assistiu, vai assistir o que eu vou fazer. A Helena acabou de falar, mas eu não assisti, então, eu não assisti. Não, então, vamos voltar. Vamos voltar e tem uma questão que eu preciso avançar. Então, tudo bem, já está claro aqui, daqui a pouco o Antônio Cagos tira o meu... Bom, e aí é claro, não é? Eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma pedagogia social crítica, estou pensando numa discussão que o Saviani faz e estou trazendo também uma discussão, portanto, que é a escola com o conteúdo. E a escola com o conteúdo, ela é crítica, ela é política, ela é cultural, ela avança, ela permite, ela inclui. Então, vamos para frente e vamos para trás, então. Agora. E aí, tem uma discussão que eu também tenho conversado e tive o prazer de orientar o Daniel Seferon, que fez uma tese brilhante sobre Bernstein, e aí eu tive o prazer de estudar junto com ele, porque é assim que a gente faz, a gente estuda junto com nossos orientandos, certo? E aí, apesar de eu dou liberdade para eles e também estudo junto. E aí, nesse contexto do currículo, o que acontece na geografia? E por isso, o que eu estava falando, então? Vamos lá recuperar a ciência, o conhecimento científico, vamos recuperar a dimensão cultural, vamos pensar, recuperar o que eu falei da geografia e da robustez da geografia, e vamos pensar o seguinte, na teoria, tem código restrito, e código elaborado. O código restrito, ele está relacionado com o conceito espontâneo. Então, o conceito espontâneo, ele é importante, ele está presente. E aí, vocês podem me perguntar, mas por que você põe aqui o HPV? Vamos lá pensar um pouco quando eu tenho só o código restrito. Vamos entender que o país jogou fora toneladas de vacina de HPV. Porque muita gente achava que se tomasse, se a filha tomasse o HPV, a vacina, ficaria ou doente, ou perderia a virgindade, ou perderia, sei lá, acontecer alguma coisa. Isso aconteceu há muito tempo, isso já aconteceu várias vezes quando a gente trata de vacina e de ciência. Revolução da vacina, tem outra revolta da vacina, tem muitas coisas assim. Mas por que eu trouxe isso? Porque essa é uma cultura do conhecimento espontâneo que está ligado aos saberes populares, aqueles saberes que são importantes, mas que são saberes que em determinado momento precisam ser superados. E mostrar que a ciência tem o seu valor. Qual é o valor da ciência? Explicar para essa mãe, explicar para essa, a escola faz isso, explica, contextualiza, organiza, mostra os avanços. Existe um grupo de pesquisa muito forte em alguns países que discute a construção e a mudança do perfil conceitual do sujeito e diz que o adulto é muito difícil de superar essas referências culturais e associar e se apropriar das dimensões científicas e avançar. Será que isso, levando em consideração uma outra discussão que eu gosto de fazer e que eu também tenho no grupo gente estudando, que é sobre a teoria do reconhecimento com a Nancy Fraze, que traz a dimensão de como é que eu me reconheço na profissão, como é que eu estou, a gente está fazendo uma analogia daquilo que ela discute, porque ela trabalha muito na dimensão socioeconômica e eu gosto dessa ideia mais socioeconômica, eu tenho uma leitura mais de processo histórico e socioeconômico nas abordagens, então eu fico pensando, será que, como é que a gente supera na geografia isso? Como é que a gente supera esse conceito espontâneo, mas não é porque a gente vai superar, porque quando a gente chega no código elaborado, o discurso que é de uma maneira crítica e que supera a linguagem cotidiana e prática, mas ela dá sentido, ela contextualiza, então eu vou entender um fenômeno extremo como um tsunami, como um terremoto, como um processo de vulcanismo, como um problema de área de risco e vulnerabilidade, os desabamentos que ocorrem quando chove muito no Rio de Janeiro em São Paulo e nas regiões serranas do país ou na área de inundação e aí eu vou perceber que para eu entender e contextualizar, eu preciso pensar as categorias e conceitos para entender esses eventos, para entender os fenômenos, para explicar os elementos do ponto de vista da ciência e, portanto, isso daqui é essa mudança que a gente faz ora na mesa de bar e ora na defesa de dissertação, ora na rua, ora na escola, é o que o Bernstein chama de manejo de contexto. E aí, a discussão curricular, pensar a escola é trazer as discussões que nós fazemos e que nós estruturamos e que organizamos cientificamente no mundo acadêmico, que criamos as teses, que criamos as abordagens, nós falamos sobre, porque cada vez que um aluno defende uma tese, ele está trazendo um problema, ele traz um problema para ser analisado cientificamente. Então, eu estava recentemente no simpósio de geografia física lá na Unicamp e a gente participou de uma mesa e aí eu vi um professor da USP falando do mangue e tratando sobre os manguezais e os problemas do mangue e aí a gente fez uma conversa boa depois sobre como é que eu, na sala de aula, vou problematizar isso e vou articular no sentido de fazer com que o menino entenda daquele bioma. Então, essas relações que têm como base o currículo, ele tem uma importância para, ele tem uma importância para isso. Então, o Yang chama atenção disso, então, esses são os referenciais teóricos. O conhecimento poderoso, portanto, não é o conhecimento, acho que tem uma questão que a Ana trouxe sobre o capitalismo e sobre a hegemonia do capital e é isso mesmo. E não só no site do Banco do Itaú, mas, agora outro parênteses, parênteses do parênteses, mas a Unibanco fez em São Paulo um seminário sobre o ensino médio. Aí depois fica para conversarem. Bom, então, o conhecimento poderoso é o conhecimento que vai dar condições para o aluno, esse aluno pobre a se apropriar e a disputar. Disputar trabalho, disputar lugar na sociedade, porque ele precisa pagar conta, ele precisa comer, ele precisa trabalhar. Então, a gente não vive num mundo acadêmico do diletantismo, eu queria ficar só no diletantismo, mas eu preciso pagar conta. Então, eu tenho que trabalhar bastante, porque as contas são grandes. E a Universidade de São Paulo está sem dinheiro, vocês estão sabendo. então, é claro que tem sempre uma tensão de uma mudança curricular, claro que tem tensão, tem uma tensão grande, a tensão de mudar, a tensão de saber porque vai mudar, a tensão de saber como é que eu vou integrar a vida social, cultural, política e cidadã, como é que eu vou fazer para essas coisas se relacionarem, se articularem, como é que eu mudo, e é sempre do meu ponto de vista, qualquer um, é sempre do ponto de vista daquele grupo que faz, e que muda, e que discute, e que incorpora as coisas que a sociedade fala, das necessidades que existem, mas a gente tem aí a geografia como referência. Então, para finalizar, eu pensei no sujeito, no olhar do sujeito, como é que ele representa, como é que ele vê. a importância e a relevância de se garantir uma geografia robusta, uma geografia com conteúdo, uma geografia que a gente pode chamar de significativa de fato, mediada por um professor que está bem formado, que essa é a responsabilidade das universidades, todas elas. O sentido de mudar traz a superação ou não de questões superficiais que a gente discute há tanto tempo. E aqui eu pus uma questão. Resolução de problema é uma questão que a gente tem que pensar nas práticas metodológicas. Como é que eu penso um problema? Como é que eu trabalho com resolução de problema? Como é que eu faço a pergunta? Ou é uma pergunta ou eu deixo isso brotar do conjunto da sala de aula. Só que para que eu deixe brotar, os alunos precisam de conteúdo. E eu preciso trabalhar o conteúdo com os alunos. E esse é o papel importante que o professor tem. De mediar a construção desse conhecimento que é relevante. E vai trazer sim as abordagens que tiver que trazer. E vai trazer sim todas as questões que estão colocadas no Brasil com toda a diversidade do Brasil. Indígena, quilebola, enfim, tudo. Mas para isso eu preciso ter uma dimensão que é cultural também. Eu preciso estudar. É isso. Preciso estudar. Preciso pensar. Preciso elaborar. Porque senão avança. Então, pensar o ensino híbrido, pensar a aprendizagem colaborativa, são metodologias que estão presentes na sociedade, que estão presentes em algumas universidades, em alguns cursos. Então, curso de medicina, curso de engenharia, trabalham com resolução do problema. Por que a gente, na geografia, não pode começar a pensar sobre isso? Por que a gente não pode começar a fazer estudo de caso? A gente tem tanto caso. A gente só faz isso nas teses. Fragmento, estudo a caso. Fragmento, estudo a caso. Por que a gente não pega um caso de uma tese e não leva, e não relabora? Se eu vou chamar isso de transposição didática, se eu vou chamar isso de recontextualização, se eu vou chamar isso de sei lá o quê, não me importa. O que importa é que a aula tenha qualidade. O que importa para mim é que a gente traga as dimensões que são conceituais e que têm uma dimensão, portanto, de agregar o processo de ensino e aprendizagem, porque é disso que nós estamos falando. Esse encontro aqui é um encontro de prática, de formação docente. A gente tem que falar de aprendizagem. Tem que falar de metodologia. E metodologia não é aquele monte de atividade, não, que a gente acha que tem que dar na sala de aula e nem questionário. Metodologia é algo que tem fundamento teórico. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que parar para pensar também. Que quem trabalha com ensino não trabalha com teoria. Aqui, para finalizar, portanto, nós temos conteúdos como o fuso horário que está na tese do professor Levou, que está desde 1824. E eu já vi o professor dizendo, mas se tirar, vai faltar conteúdo. Então, vamos pensar nisso. E o desafio de colocar a geografia no rol das disciplinas que fazem diferenças. No processo de desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a cidadania, requer transformação curricular com muita significação. para finalizar, nós temos que prestar muita atenção quando a gente discute geografia. Sabe por quê? Porque, Antônio Carlos, um minuto, só para eu contar isso. Tá, obrigada. Que é o seguinte, o ensino de ciências na década de 80 se reorganizou mundialmente nos seus encontros do EZERA do Ensenhança pela Ciência. Eles se organizaram e tem um livro muito interessante que vai contar todo o processo que tem o professor Gil Pérez, a professora Ana Maria Carvalho, o professor Caxinho, de Portugal, e um outro professor que agora não me recordo. Esses professores escreveram a necessária a necessária renovação do ensino de ciências. A partir dessa discussão que eles fizeram, eu não sou a favor da avaliação institucionalizada, mas foi o que aconteceu. A ciência foi para o PISA e nunca mais ninguém tirou a geografia do currículo. Ciências, desculpa, geografia é o meu desejo que nunca mais se tire. Existe um movimento hoje internacional muito pequeno ainda, mas relevante, que é da área de ciências da Terra. E é um movimento internacional, porque o curso de geografia em muitos países está no departamento de ciências da Terra. E eles estão fazendo um movimento para ter ciências da Terra desde o primeiro ano do ensino fundamental. Eu pergunto, por que vai precisar de geografia se a gente continuar não ensinando geografia? Portanto, eu fico aqui que a luta que nos une é a luta contra a desigualdade, porque é esse que é meu lema atual, porque hoje nós vivemos na guerra de classe. E o conhecimento geográfico é uma ferramenta básica para o desenvolvimento intelectual, para a leitura da realidade e para enfrentar os desafios em condição de igualdade. E é isso. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.